Bom dia a todos, meu nome é Anjuciar Oliveira e estou aqui hoje para falar sobre por que nunca devemos desistir. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é importante que não deixemos que esses obstáculos nos impeçam de alcançar nossos objetivos. Não importa o quão difícil a situação possa parecer, sempre haverá uma saída se você continuar tentando e permanecer positivo. Não desista dos teus sonhos. A primeira coisa a lembrar é que a falha não é permanente, é apenas temporário. Mesmo quando as coisas parecem mais sombrias, saiba que você ainda pode voltar aos trilhos com muito trabalho e ação. Isso não significa desistir ou se contentar com menos do que você merece, ao contrário, significa se esforçar mais do que nunca para que, eventualmente, seus sonhos se tornem realidade. Não se esqueça. O sucesso vem depois de muitos fracassos, cada um nos ensinando algo valioso ao longo do caminho. Finalmente, acredite em si mesmo, não importa o que os outros digam ou façam, confie em seus instintos porque eles geralmente estão certos. Você tem talentos e habilidades únicas que o tornam especial, use-os com sabedoria como ferramentas para alcançar o sucesso, apesar de quaisquer contratempos encontrados durante sua jornada rumo à grandeza. Portanto, aconteça o que acontecer, nunca desista de si mesmo, levante-se contra a diversidade, sabendo que Deus está no controle de tudo não há nada que nos vença quando confiamos em Deus, qualquer coisa que valha a pena requer esforço, mas, no final das contas, valerá cada grama de energia gasta para alcançá-la. Agora vão para o mundo com força e determinação renovadas, prontos para enfrentar a vida de frente e alcançar grandes coisas. Todos nós enfrentamos obstáculos e desafios em nossas vidas, mas é importante lembrar que eles são apenas temporários e sempre podemos encontrar maneiras de contorná-los. O primeiro passo neste processo é ter uma visão positiva da vida. Acredite ou não, sua atitude tem um grande impacto em como você percebe qualquer situação, então escolha sempre o otimismo ao invés do pessimismo. Mesmo que as coisas pareçam sombrias agora, saiba que sempre há esperança de algo melhor no futuro. Outro fator chave quando se trata de nunca desistir à perseverança, não importa o quão difícil as coisas que tem ou o tipo de contratempo você experimente ao longo do caminho, continue avançando com determinação e resiliência até atingir seu objetivo. Ao manter o fórum, o que mais importa, seja alcançar o sucesso do trabalho e desenvolverá vídeos mais saudáveis, você acabará progredindo na realização desses sonhos. Por fim, não se esqueça de cuidar de você também e certifique-se de que, enquanto luta pela grandeza e canterar em escolher, seja crescimento pessoal ou nesse momento profissional, de viver todos os dias apenas para você, ganhar antes do seu ensaio, ouça, 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 a vida. Em outras palavras, não deixe que nada interessa de viver a vida permanente. Concluindo, a vida pode ver altos e baixos, sem causa o perfeito da mente aberta, tendo vacinas sem medicação, a mente é o cuidado, e você pode conseguir qualquer coisa sem nunca ter o teu destino. Então, bem-vente, comece a trabalhar para ativar esses objetivos hoje, porque a vida pode ser ainda mais abilhante do que esperado. O seu corpo sem Deus deixe conviver os seus caminhos certamente te ajudará a mudar o destino. Não importa o quão difícil a vida possa ser, às vezes, é essencial ser muito bem te ativar em si mesmo. Em primeiro lugar, nunca te amais consertou algo que planece apenas desistindo ou desistindo de seus sonhos. Precisa muito trabalho e dedicação para realizar seus objetivos, mas tudo valerá a pena no final, quando você olhar para trás e ver tudo o que conquistou com orgulho. O caminho pode nem sempre ser fácil, mas se você permanecer focado e determinado, nada poderá impedi-lo de alcançar o sucesso, mesmo que as coisas não saiam como planejado ao longo do caminho. Em segundo lugar, lembre-se de que o fracasso não é definitivo. Há tantas lições que aprendemos com nossos fracassos que nos ajudam a nos tornar versões melhores de nós mesmos a cada dia. Portanto, em vez de se assustar ou se intimidar com os erros cometidos na vida, use-os como ferramentas para o crescimento. Você também deve se esforçar para encontrar alegria durante os momentos difíceis, porque isso ajuda a construir resiliência, o que acaba nos levando mais perto dos resultados desejados ao longo do tempo também, desenvolvimento pessoal, essas razões devem servir como lembretes diários de por que o esforço contínuo é necessário ao longo de sua jornada à frente. Todo mundo tem uma habilidade inata dentro de si esperando para brilhar, então abrace aqueles momentos em que eles chegam de braços abertos, sabendo muito bem o potencial que está por vir. Então deixe-me deixar vocês hoje com algumas palavras sábias. O sucesso vem da perseverança mais do que qualquer coisa se não, apenas continue até que algo aconteça. Agora vá lá e mostre a eles o que você tem. Sobre uma mensagem, nunca desista. Não importa o quão difícil seja, não importa os obstáculos que você enfrente, nunca pare de tentar e lutar por seus objetivos. O mundo está cheio de oportunidades e possibilidades das quais todos podemos aproveitar se nos esforçarmos. Nem sempre podemos ter sucesso de imediato, mas com perseverança e dedicação, tudo é possível. Não há problema em cometer erros, desde que você aprenda com eles, e eles fazem parte da jornada rumo ao sucesso. O sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, ou então não tenha medo ou desanime com os contratempos, apenas continue avançando até alcançar seus sonhos. Então lembre-se disso. Mantenha-se positivo, apesar de quaisquer desafios que a vida lhe apresente, porque nada que vale a pena vem fácil, somente aqueles que perceberam encontrarão o verdadeiro sucesso na vida. Acredite em si mesmo e nunca desista dos seus sonhos, por mais difíceis que pareçam, porque quando tudo estiver dito e feito, valerá a pena cada luta ao longo do caminho. Obrigada.